Música Todos os eventos são muito bacanas, a gente gosta muito de participar, mas dessa vez até eles acho que superaram o lugar lindo, que nem aqui em Pinheiros, né? E a gente dessa vez também inovou com um estande especial e apresentou as três cervejas premium que a gente tem hoje aqui em São Paulo, que é a Prime, Tijuca e a Exporc, tem mais de 51 anos de existência. A Serpa, ela tem, ela completou o ano passado, esse ano, 51 anos, né? Ela fica em Belém do Pará, você vai perguntar por que em Belém do Pará, mas lá é a água mais pura do planeta, é quase 100% de pureza e a água é fundamental na fabricação de cerveja. Além, claro, a Serpa sempre foi uma cerveja com matéria-prima selecionada, importada, é uma cerveja que tem um cuidado especial, além das embalagens que são diferenciadas, né? São embalagens super premium, né? Boa noite a todos, representando a Serpa, a cervejaria, agradeço esse prêmio e para nós é um motivo de muito orgulho pelo conquistado. Parabenizo a Faláspia, pela Liga Festa e desejo uma ótima noite para aqueles. Boa noite, obrigado. Obrigado.